Oi pessoal, tudo bem? Essas fotos que vocês estão vendo passando são incríveis, não? Se você conhece o Midi Journey, você com certeza achou que essas fotos foram feitas nele, certo? Mas não, essas fotos foram feitas em um outro servidor que pode trazer muitos benefícios, pois é de graça e sem limite de fotos. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque esse vídeo vai te ajudar bastante, combinado? E sem mais enrolações, bora para o vídeo! Bom pessoal, o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma ferramenta que ela compete aí com o nosso queridíssimo Midi Journey, para quem conhece, né? Eu estou falando da ferramenta Blue Willow, onde você conseguirá fazer artes através da inteligência artificial, assim como o nosso queridíssimo Midi Journey, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para que vocês possam acessar esse site, e fazer o seu cadastro, tá? Ele também utiliza o Discord, tá? Então vai ser bem similar aí ao que vocês já conhecem para quem utiliza já o Midi Journey, tá? É uma opção, como eu falei, gratuita e sem limite de imagens, tá? Pelo menos, pessoal, até o dia da gravação deste vídeo, tá? A gente não sabe se isso vai se estender ou se em algum momento vai passar a ser cobrado, tá? Porém, vamos lá! Ah, tem uma opção paga aqui também, mas não é necessário vocês utilizarem, tá? A opção gratuita te dá bastante benefícios e a gente vai fazer o teste agora para vocês verem, tá, pessoal? Então, para quem já é familiar aí do Midi Journey, vocês praticamente terão a mesma interface, tá? Vocês precisarão entrar em uma dessas salas aqui, General Creations, e escolher uma delas, tá, para entrar. Vou pegar essa última aqui. E, basicamente, os comandos, né, os prompts, eles são exatamente iguais aos que vocês utilizam aí no Midi Journey, tá? Então, para começar a inserir aí uma informação para a criação da sua imagem, você deve digitar barra invertida, imagine. Ele já vem aqui com o prompt, basta dar um barra de espaço, e aí sim você passa a escrever aí o que você desejar, tá? Uma recomendação, pessoal, é que essa inteligência artificial é um pouco diferente do Midi Journey, tá? Então, como ela funciona, para ela funcionar corretamente e te trazer uma qualidade, uma ideia que vocês têm na cabeça, procurem ser os mais específicos possíveis, tá? Para que, enfim, ele consiga gerar a imagem mais próxima do que vocês pensaram, tá? Só para vocês fazerem, só para vocês verem um pequeno teste aqui, eu vou colocar aqui um cachorro comendo um steak. Vamos ver como é que fica. Assim como o Midi Journey, tá, pessoal? Nas salas que são gratuitas, né, que o plano é gratuito, você terá sim que aguardar aí algum tempo até que a sua foto, né, que a sua imagem, ela seja criada, né? Esse tempo é cerca de um minuto, tá? Para que ele faça a criação da imagem e ele te dará aquelas quatro opções, né, que nós vemos aqui, já foi criado, tá? As quatro opções de fotos ou imagens que ele criou através da inteligência artificial. Vocês podem ver que ficou legal, são quatro opções bacanas. Eu gostei bastante dessa última aqui, esse cachorro com cara de desconfiado. E como, assim como no Midi Journey, se você não gostou da foto, você tem as opções de variar, né, através desse botão. Você, clicando aqui, você vai pedir para ele criar outras quatro novas imagens, tá? Se você gostou de alguma dessas, basta dar upscale, tá? Lembrando que o primeiro aqui se refere à primeira imagem, o dois se refere à segunda, o três a terceira e o quatro a quarta imagem, tá? Você também pode criar variações dessas imagens, tá? Se eu clicar aqui, eu vou criar quatro diferentes variações desta mesma imagem, tá? Eu vou criar outras variações só para mostrar para vocês. Lembrando que se vocês não gostarem, não precisam se preocupar com a quantidade de imagens que ele vai criar. Em algum momento isso vai travar, assim como acontece no plano gratuito lá no Midi Journey, tá, pessoal? Aqui não, vocês podem, se não gostaram, podem ir desenvolvendo outras imagens conforme forem precisando, sem o menor problema, tá? Ele irá criar várias e várias imagens sem um limite e aí vocês conseguirão ter um melhor uso, né? Essa primeira ficou estranha, né, pessoal? Ele gerou outras quatro aqui, mas essa primeira eu confesso que ficou bem estranha. Mas as outras ficaram bem legais, esse aqui ficou bem legal. Essa aqui eu gostei bastante, esse cachorrinho com cara de dono abandonado. E essa aqui ficou bem legal, tá? Eu vou fazer aqui o upscale desta imagem, dessa terceira imagem, tá? Porque eu achei ela bem legal, bem legal mesmo. E como vocês puderam ver, eu dei um comando bem simples, tá? Bem simples mesmo, eu poderia ter escrito, né, outras informações. Um detalhe é que o upscale aqui, ele é bem rápido, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ele já aqui, ele já criou a nossa imagem. Essa imagem ficou show de bola. Percebam a textura dos pelos. O fundo ficou muito legal mesmo. Pelo que eu percebi, ele ainda não é exatamente da mesma qualidade que o Midi Journey, mas ele se aproxima bastante e dá pra fazer umas imagens bem legais neste aplicativo, tá, pessoal? E se vocês quiserem também, eu vou deixar uma dica pra vocês que é a seguinte. Vocês podem aí, através de outros locais que têm artes, vocês podem copiar os prompts e assim criar as suas próprias artes, tá? Por exemplo, se a gente vir aqui no Lexicar, Art, se a gente entrar aqui e a gente digitar uma imagem. Vamos usar essa aqui só de exemplo, tá? Essa aqui, eu acho bem legal, essa do surfista prateado aqui. Vocês abrindo aqui, vocês podem ver que tem um copy prompt. Basta vocês copiarem aqui e jogarem lá no nosso queridíssimo Blue Willow. Dando o prompt, imagine, barra de espaço, você copia o prompt. Vamos ver o que ele vai criar com esse prompt que a gente... Olha essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem tá bem... Olha os detalhes. Isso aqui é uma foto, praticamente, pessoal. Tá bem legal isso. Vamos aguardar pra ver o que ele vai criar pra gente com esse prompt que a gente copiou dessa arte aqui do Lexicar. Enquanto isso, também eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Tanto o link pra esse Lexicar, quanto para o playgroundai.com, tá? Como vocês podem ver, ele criou, bem diferente daquela arte do Lexicar, mas ele criou uma arte bem bacana, que realmente é do surfista prateado, aquele da Marvel que a gente conhece, né? E ficou bem legal, essa quarta aqui, eu gostei bastante, eu vou criar mais variações dela pra ver o que ele vai trazer pra gente. Olha esse Coringa, que sensacional. É o do Joaquim Fênix, né? Muito legal, muito legal mesmo. Olha que bacana, olha a perfeição, a qualidade dessa imagem, pessoal. E o melhor de tudo, sempre frisando, ela é de graça. Até o momento da gravação desse vídeo não há limite para a cobrança aí, para a produção de imagens, né? Não há limite. Então você consegue ter a sua imaginação solta aí pra você criar quantas artes forem necessárias e quantas vocês acharem bacana. Ah, ele criou aqui, mais parecido com quadrinhos, eu gosto, tá? Mas se você não gosta, você tem algumas variações que você pode utilizar, tá? Eu vou colocar aqui novamente, que é a seguinte variação. Se você colocar traço, traço, no cartoon, por exemplo, ele não vai criar no formato de desenho, né? De cartunesco, né? E você pode colocar também como realista, se você achar melhor. Só um detalhe, tá, pessoal? Eu tô colocando aqui em inglês porque a inteligência artificial, ela funciona melhor em inglês. Você consegue ter um melhor resultado se você colocar a informação em inglês. Mas você pode colocar também em português se você achar legal, tá? Mas se você quer ter um melhor resultado, procure colocar as informações em inglês. Ah, mas eu não sei falar em inglês. Não tem problema. Abra o nosso queridíssimo tradutor do Google mesmo, tá? E se ele tiver assim em inglês, português, você inverte de português para inglês. E você coloca lá, surfista, prateado, realista. E ele já vai te dar a informação em inglês. Basta você copiar isso e você jogar aí direto no seu Blue Willow, certo? Através do comando Imagine Prompt. Olha que bacana que ele trouxe aqui. Essa aqui eu gostei bastante. Essa aqui eu não gostei muito. Parece mais uma estátua de bronze. E essas duas realmente não me agradaram. Tá? Mas eu vou escrever aqui. E eu tô testando aqui junto com vocês, pessoal. Pra vocês verem que realmente não há limites de tempo. Eu estou testando desde o início da semana aí. Não tem limite de tempo. Perdão, não tem limite de imagens. Eu já criei várias e várias e várias imagens aí pra testar mesmo. Pra estressar a ferramenta. E realmente funciona, tá? Pelo menos até o momento eu estou gostando. Olha esse robô que legal. Olha isso. Ó. Muito legal. Olha os detalhes, pessoal. Isso aqui é sensacional. Então, pra você que tem o seu canal aí, que você utiliza bastante imagens. Ou até mesmo pra você fazer um trabalho aí para um cliente. Quanto tempo você perderia desenhando isso. Tá? Então... Ou pagando alguém, né? Então, isso aqui tá bem legal. Olha o nosso surfista como ficou legal. Olha essa imagem. Essa imagem é show de bola. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas tudo bem. E essa aqui ficou show de bola. Eu vou fazer um upscale dessa terceira imagem aqui. Ele já vai criar porque é bem rápido. Isso aqui ficou... Eu gostei bastante dessa imagem. Olha que imagem bacana. Ó. Muito legal mesmo. Parece uma foto isso aqui, não? Vamos ver aqui o nosso queridíssimo surfista prateado. Olha como ficou legal, gente. Olha. Ficou bacana. Maneiro. Olha essas bailarinas. Eu tenho certeza que isso já vale o seu like e a sua inscrição neste canal, não? Então, se vocês quiserem uma alternativa aí gratuita ao nosso queridíssimo Mid Journey, que é uma ferramenta espetacular também. Porém, é paga, né? Nós sabemos disso. E para muita gente não é barato. Então, nem todo mundo tem condições de fazer um plano lá no Mid Journey. Então, pode utilizar, sim, essa ferramenta aqui, o Blue Willow, também através do Discord. Então, você já vai ter aí... Se você já usa ou já conhece o nosso Mid Journey, você vai conseguir, sem dificuldades, acessar uma dessas salas, deixar sua imaginação solta e criar aquela arte bacana para o seu negócio ou para você mesmo, para o seu canal, para o seu trabalho, enfim. Enfim, gostaram? Se gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo tecnologia novas aqui e coisas bacanas para vocês, para facilitar a vida de vocês. Tá legal? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau.